De Adélia Prado, Grande Desejo Não sou matrona, mãe dos gracos, Cornélia Sou é mulher do povo, mãe de filhos, Adélia Faço comida e como Aos domingos bato osso no prato pra chamar o cachorro e atiro os restos Quando dói, grito ai, quando é bom, fico bruta, a sensibilidade sem governo Mas tenho meus prantos, claridades atrás do meu estômago humilde E fortíssima voz pra cânticos de festa Quando escrever o livro com o meu nome e o nome que eu vou pôr nele Vou com ele a uma igreja, a uma lápide, a um descampado Para chorar, chorar e chorar Requintada e esquisita como uma dama Mas ainda não vai ter mais de uma igreja, a uma igreja E a uma igreja, a um descampado A uma igreja, a um descampada Porque eu não sei se a uma igreja E a outra igreja, o conhecimento